Bem-vindos, Classickers! Tô de volta com mais um Não é só um clássico, onde eu revejo algum filme e, no calor do momento e da emoção, eu corro aqui pra gente discutir um pouquinho e relembrar, contando algumas curiosidades sobre o filme. No caso de Thelme e Louise, eu terminei o filme muito apaixonada e empolgada, feliz por ter reassistido esse clássico e de poder compartilhar aqui com vocês. A primeira vez que eu vi esse filme foi muito provavelmente no finalzinho da minha infância e eu realmente não sei como eu demorei tanto tempo pra rever essa obra-prima. Eu tive uma grata surpresa e é sobre isso que a gente vai conversar. Lembrando que esse episódio vai ter spoilers, afinal, é um clássico com quase 30 anos de idade. Então, se você não quer interferir na sua experiência de primeira viagem, é melhor você assistir o filme primeiro e depois você volta pra ouvir o podcast. Thelme e Louise foi lançado no dia 24 de maio de 1991, mesmo ano de lançamento de outros filmes aclamados. Em 1991, os cinemas recebiam os clássicos O Silêncio dos Inocentes e a animação A Bela e a Fera. No mesmo ano, a banda Nirvana lançava o álbum histórico Nevermind, enquanto Michael Jackson se preparava pra quebrar mais um recorde, sendo o artista masculino com mais álbuns vendidos na década de 90, com o disco Dangerous, apresentado em 1991. Dá pra acreditar que coube tanto clássico assim num único ano? Isso porque eu não tô nem falando dos desenhos e das coisas que rolaram aqui no Brasil. Enfim. Só que a estreia de Thelme e Louise, ao mesmo tempo que conquistou o público e a crítica, também foi alvo de muita polêmica pela forma como as duas protagonistas, interpretadas pela Susan Sarandau e pela Gina Davis, respondem à violência masculina cometendo um crime. Isso não impediu que o roteiro da Kelly Cowrie vencesse o Oscar e que o filme recebesse outras cinco indicações. A direção aventuresca é do diretor Heidla Scott. Eu não preciso nem ficar falando dele aqui, porque o homem é uma lenda, responsável por vários filmes épicos, Gladiador, Alien, Blade Runner, uma lista interminável. E em Thelme e Louise, ele entrega um dos melhores filmes de Road Trip que eu já vi na vida, e eu arrisco dizer que é o meu filme de estrada favorito. Thelme e Louise foi o primeiro road move que inovou e colocou duas mulheres como protagonistas, deixando os homens em papéis secundários. A história começa quando a garçonete Louise, uma mulher independente e decidida, convida Thelma para uma viagem de carro, só entre as duas amigas. Ali a gente já começa a acompanhar a vida da Thelma, que é uma dona de casa completamente devota ao marido, e que não recebe nem um pouco desse afeto de volta. Com medo de avisar o marido sobre a viagem, Thelma simplesmente foge de casa deixando apenas um bilhete, uma garrafa de cerveja e comida de micro-ondas. As duas embarcam num Thunderbird 1966, um carrão, a fim de curtir um final de semana numa casa emprestada. E é impressionante a forma como o filme consegue passar, aquela sensação gostosa que muitos de nós estamos com saudades, que é de poder cair na estrada, ouvindo uma boa música, com uma boa companhia, fazendo aquelas paradas para tomar um café, tirar foto, enfim, dá para sentir a liberdade delas só de assistir o filme. Logo no início dessa viagem, a Louise e a Thelma param num bar super badalado com música, dança e tudo mais, e elas acabam conhecendo um carinha que aborda as duas e começa lá com aqueles chavecos. Chama a Thelma para dançar e tal, e a Louise, que não está nem um pouco afim, se afasta, vai lá tocar o rolê dela, enquanto a Thelma fica dançando com esse cara. Só que esse cidadão começa a embebedar a Thelma, ao ponto dela passar mal e precisar sair do bar. Do lado de fora, mesmo com a Thelma se sentindo super mal e enjoada, esse cara começa as investidas para tentar beijá-la à força. E pior do que isso, ele bate nela quando ela se recusa e começa a tentar estuprá-la. A cena toda, sim, é tão bem construída que a gente sente na pele o desespero da Thelma e nem percebe quando a Louise chega de repente para acabar com a festa do indivíduo. A Louise só ameaça ele com o revólver, mas quando as duas já estão prestes a ir embora, na paz, o infeliz cowboy se atreve a abrir a boca e dizer algumas bobagens que fazem com que o seu fim seja mesmo um tiro no peito dado pela Louise. Bom, as amigas voltam para a estrada e bolam um plano emergencial para conseguir dinheiro e chegar até o México, sem deixar nenhum rastro para a polícia. Tudo isso por quê? Porque a Louise, como mulher, tem experiência no assunto e ela sabe que não existe a menor chance delas conseguirem justificar esse assassinato, provando que houve uma tentativa de estupro por parte desse homem. Ao longo do filme, a gente descobre também que a Louise carregava um trauma do passado e, como a Thelma tinha sido vista dançando no bar com o agressor, ela considerava impossível que alguém acreditasse na versão delas. É aquela história da culpa ser sempre da vítima. Por causa desse histórico de agressão sexual que a Louise já carregava e também pelo fato da roteirista ter escolhido um assassinato e não uma defesa pessoal ali no momento da tentativa de estupro, Thelma e Louise é considerada uma fábula de vingança, já que as duas também já estavam livres do homem quando o tiro foi disparado. E a partir daí no filme, a gente se envolve cada vez mais nessa jornada que inclui outras tantas cenas maravilhosas em que duas mulheres atravessam a imensidão do deserto traçando o seu próprio destino e impondo justiça. E aí, movida pela força das circunstâncias, elas acabam assaltando uma loja de conveniência, trancam um policial no porta-malas da própria viatura e ainda explodem um caminhão de um cara escroto que sempre gritava obscenidades toda vez que cruzava com elas na estrada. Os homens retratados no filme e a forma como eles são mostrados diz muito sobre a nossa sociedade e sobre como a Thelma e a Louise são descredibilizadas numa sociedade patriarcal. A começar pelo marido da Thelma, que é interpretado pelo Christopher McDonald. Ele é retratado de um jeito bem caricato, ele é do tipo que escraviza a mulher e só enxerga ela como um objeto sexual, dentro daquilo que a gente pode chamar de um regime matrimonial. Já a Louise tem um namorado que nunca quis compromisso sério e que só resolve aparecer na vida dela com um anel de noivado quando ele se sente ameaçado com o abandono dela, o sumiço dela. Tem também o detetive que cuida do caso e que ele até acredita que elas tenham sido vítimas do homem que a Louise matou, mas ele é só parte de um sistema e acaba ficando completamente hipotente sem poder ajudá-las. Durante a viagem, a Thelma ainda se envolve com um estudante andarilho, que é interpretado pelo Brad Pitt, que consegue se aproveitar da situação, roubando e desaparecendo com todo o dinheiro que elas tinham. No final, as duas acabam encurraladas pela polícia e a única saída, a única forma que elas encontram de escapar é acelerando o Ford Thunderbird conversível para um salto vazio e simbólico pelas colinas do Grand Canyon. Elas decidem não se entregar e por isso essa cena é lembrada como um ato de coragem que representa a libertação feminina. E não é um suicídio como algumas pessoas podem interpretar. Inclusive, a roteirista do filme, a Kelly, ela fala sobre isso e ela diz que nunca imaginou que as duas estivessem mortas na cena final e ela considera que é até um absurdo que algumas pessoas tenham visto dessa forma. Na perspectiva dela, que a mulher que escreveu o filme não era para ser um final literal e por isso eles tiveram todo um cuidado de não mostrar uma morte literal. mas é como se elas voassem diretamente para a memória coletiva sendo mulheres completamente livres de qualquer algema. O filme foi marcado por criar uma onda de feminismo em Hollywood mas que, de acordo com a Dina Davis não provocou grandes mudanças na indústria. Fora das telas, a Dina criou em 2006 o Instituto Dina Davis com o objetivo de combater a discriminação por gênero. O Instituto faz pesquisas sobre a participação de mulheres na indústria cinematográfica. E eles estudam alguns países com números expressivos no mercado mundial do entretenimento, inclusive o Brasil. Além disso, o Instituto monitora e influencia os tipos de papéis que são ofertados para essas mulheres como, por exemplo, papéis em que as mulheres são objetos sexuais para que cada vez mais essas personagens vivam as suas próprias aventuras e contem as suas próprias histórias. Também está ligado ali ao trabalho no Instituto a busca para que filmes como Thelma e Louise possam ser dirigidos pelas mulheres que também os escrevem. Em 2016, a Dina discursou no Festival de Cannes dizendo que uma mudança no cinema poderia ser feita muito rapidamente. diferente da vida real, onde a mulher pode demorar muito para alcançar uma posição de prestígio. No cinema, segundo ela, é só uma questão de ter um elenco mais equilibrado e mais protagonismo feminino. Já a Susan Sarandon disse que a esperança dela é que a mensagem do filme contra a violência às mulheres perdure. E, de certa forma, é até um pouco trágico perceber que um filme de 30 anos atrás consegue se manter atual, já que frequentemente a gente tem que levantar essa pauta da liberdade feminina, do espaço feminino no coletivo e da não violência contra a mulher. Mas, afinal, será que vale a pena ver Thelma e Louise depois de tanto tempo? O filme entrega um sentimento bom de empoderamento feminino, muito eficiente, muito gostoso de assistir. Não só por mulheres, claro, principalmente por mulheres, mas para qualquer público. A narrativa tende a ser um pouco trágico, cômico, mas tem uma direção refinada, que deixa tudo amarradinho, de um jeito bastante cativante. Então, vale, vale muito a pena. Dá para assistir sem medo de errar numa sexta-feira à noite, num sábado, com uma pipoquinha. É garantia de excelente escolha. Então, é isso. A gente se encontra no próximo Não É Só Um Clássico, e é claro que vocês também podem enviar sugestões dos filmes que vocês querem ouvir por aqui, lá no Twitter, arroba MDCPod, ou no Instagram, arroba Mundo dos Clássicos. Um beijo e até o próximo episódio. Mundo dos Clássicos Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Renata Pardim, com produção e edição TGS Studios Itauan Guedes.